Música Gestão em finanças, recursos humanos, marketing e estratégias empresariais. Esses são conteúdos que integram o programa de administração para escritórios de engenharia e arquitetura que o SEBRAE, em parceria com a Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco, o Área, iniciou na noite desta segunda-feira. Referente à capacitação, é voltado à área administrativa, à área de gestão empresarial. Então, nós olhamos na seguinte maneira, o fato de as pessoas buscarem mais conhecimentos referente à estratégia da empresa, em relação aos custos, a questão de marketing, como divulgar o seu produto, vem ao encontro para uma empresa que quer buscar sucesso. Não adianta somente saber fazer o projeto em si, trabalhar na área de engenharia. No primeiro encontro, onde participaram 23 profissionais do setor de engenharia e arquitetura, o tema debatido pelo consultor do SEBRAE, a Dilson dos Santos, foi gestão em recursos humanos. Dentro do programa que está previsto para esse grupo, hoje a temática é gestão de recursos humanos. E a ideia é fazer uma abordagem muito mais do que em torno de teorias e técnicas, se fala de uma abordagem comportamental. Ou seja, o que tem de comportamento de um líder empresarial que pode influenciar, manter, desenvolver uma equipe coesa e com isso alcançar seus objetivos. Serão quatro módulos de treinamento, totalizando 16 horas e mais seis horas de consultorias nas empresas. Nós, do SEBRAE Paraná, junto com a área e com o apoio do CREA Paraná, estamos iniciando este programa para a administração de escritórios de engenharia e arquitetura, para que os engenheiros, arquitetos associados à área, possam melhorar a sua gestão dos negócios, seja na parte de gestão empresarial, propriamente dita, na parte financeira, na área de marketing, na área de planejamento de estratégia empresarial e na área de recursos humanos. Então, nós estamos iniciando um programa, é um programa com vários módulos e com consultoria empresarial, onde nós estamos iniciando agora este primeiro passo, além de outras parcerias que nós temos com a área, como o planejamento estratégico e diagnóstico da própria associação dos engenheiros e arquitetos. E agora, através deste diagnóstico, nós estamos iniciando esta proposta de trabalho, que é exatamente isso, dar condições para os escritórios, os profissionais de engenharia e arquitetura, possam administrar da melhor forma os seus negócios.